Para a equipe do Alcatel, o João Neto tem pressa, agora para a Juan, lá vem o Juan, trabalhou para um lado e para o outro, agora viu ali o Marcelo Coquim, Marcelo Coquim para cima do gol, a bola saiu, bola saiu, mais uma grande defesa, grande defesa do goleirão da equipe do Ponte Verde. O árbitro está pedindo aqui para segurar o relógio, pegou ali nos países baixos do goleirão, que é o Leleu, agradecer a galera que está acompanhando a nossa transmissão, aquele abraço, 340 pessoas acompanhando a nossa transmissão, de longe eu vejo, também vejo, HB Júnior, aquele abraço, Matheus Costa, Aquele abraço também, a galera que está acompanhando a nossa transmissão, aquele abraço, o goleirão está sentindo ali, do Leleu, da equipe do Ponte Verde, pegou ali a bolada nos países baixos, abraço aqui para o prefeito Ednardo, que está ali acima, acompanhando a nossa transmissão, aquele abraço, o prefeito Ednardo, também Domício Filho, também acompanhando a nossa transmissão. Agradecer a galeteria, o Evandro, Breno Mendes, advogado, Regis Martins, Dr. Vidal Gomes, Gerson Freire, Tsunami, Breno Oliveira, Luiz Mendes, SG Parque, Pontual Gráfica, J. Agente, João Lucas, Ultralink Internet, MZ Esporte, Farmácia Mais Saúde, aquele abraço, prefeito Ednardo, secretário de esporte Domício Filho, CPD Sobral, Luan, fisioterapeuta e hiper popular, drogarias. Passa de bola ali para o Leleu, não conseguiu, a bola vai sobrando, vem trabalhando a bola ali para o Danilo, Danilo para o Luan.